E o Arisson marca de cabeça, com estilo. O Arisson é o nome da fera, sempre ele. 13-1, Ferroviário de Fortaleza 0. E o 13 parte por segundo, Tobi cruza fechado e Beto não aproveita. O Ferroviário finalmente acorda pro jogo e cria boa chance com Arnaldo. E no lance seguinte, após uma grande jogada do ataque do Ferroviário, com Ednardo e Jorge Veras, Jó entra na área, Luciano faz a defesa, mas o árbitro Charles Elio marca o pênalti. Veja na repetição que o goleiro Luciano não faz a falta em Jó. O pênalti foi marcado e mantido a posição da arbitragem, apesar das reclamações. Jorge Veras cobra e empata o jogo. 13-1, Ferroviário de Fortaleza, também 1. Jó é lançado outra vez e acerta um chutaço no travessão de Luciano. Aí pinta mais um lance duvidoso no jogo. Jorge Veras cabeceia e reclama que a bola bateu no braço de Lima. Só dava o Ferroviário no segundo tempo e mais uma chance é desperdiçada. De tanto buscar o gol, o Ferroviário acaba encontrando com Caetano. Um golaço. O lançamento foi de Júnior. A defesa do 13 parou esperando o trem que não veio. Quem apareceu foi Caetano, mais rápido que Luciano e chacoalhou. 13-1, Ferroviário 2. E ficou nisso aí, final de jogo. A torcida do 13, revoltada com a marcação do pênalti, ficou esperando o árbitro após o jogo para trocar a amabilidade.